Têmica, Juan Cruza e Leonardo Moura, na mesma linha do último defensor, faz o gol. Mas o árbitro Evandro Romain marca impedimento. Neste ataque, quem não marca é o Juventude. De pé em pé, a bola chega nele, de novo. Leonardo Moura, agora sim, 1 a 0. Os atacantes se esforçam, mas Tadeu e Souza não têm a mesma eficiência do volante Vanzini. Tudo igual. Um jogo onde o adversário não está apenas do outro lado do campo. Vem também de cima e reforçado. Se fosse apenas chuva, mas é uma enxurrada, campo embarrado. E mesmo assim, Souza aparece à vontade. Michel Alves defende. O mesmo acontece na falta cobrada por Christian. Depois do escanteio de Ronaldo Angelim, a bola sobra para Leonardo, 2 a 1 Flamengo. Nem tudo por aqui é a prova d'água. A defesa do Flamengo falha. Tadeu passa para Thiago, que aproveita 2 a 2. E o placar só não mudou de novo, porque os goleiros tiveram lá seus méritos. Saiu na frente por duas vezes, né? Não tem a oportunidade de vencer, mas vamos levar esse ponto, né? É difícil jogar aqui com o campo da maneira como estava, né? Resumindo, um bom jogo, um resultado ruim para os dois.